Na tarde de hoje, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, visitou a Prefeitura de Terezina. O presidente da CBF está na capital para participar do sorteio da Copa Nordeste. Acompanhe. Antes do sorteio da Copa do Nordeste realizado na capital, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol visitou a Prefeitura de Terezina. Ele estava acompanhado do presidente da Federação Piauiense de Futebol, do secretário da SEMEL e demais autoridades. Durante o encontro, foi abordado assuntos como as melhorias para o esporte e, principalmente, investimentos para o estádio Lindolfo Monteiro. Dizer da satisfação imensa em estar aqui. E a CBF tem que viabilizar sempre o fomento no futebol em todo o Brasil. E as reivindicações aqui para que a gente possa melhorar ainda as condições da prática do futebol. E o estádio Lindolfo, que a gente vai estar mandando a diretora de infraestrutura da CBF aqui, nesse mês de fevereiro, para que ela possa verificar aqueles pontos críticos que tem para a CBF dar o apoio à Prefeitura através da Federação do Piauí. Em 2022, o prefeito Dr. Pessoa esteve no Rio de Janeiro, na sede da CBF, e um dos assuntos tratados nessa reunião foi a solicitação de recursos para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O objetivo é incentivar ainda mais a prática do esporte no Piauí. A gente fica muito satisfeito em poder estar na cidade hoje do futebol, com o presidente da CBF aqui, vários presidentes de federações, vários diretores, onde nós teremos o sorteio da Copa do Nordeste, que é uma Copa importantíssima para o nosso Brasil. Então, só gratidão, como disse o prefeito, ao presidente e a todos os seus assessores aqui, diretores, por trazer para a nossa cidade esses benefícios. Durante a reunião, o Dr. Pessoa recebeu, das mãos do presidente da CBF, uma camisa da Seleção Brasileira personalizada. Esporte e lazer é vida. E o orgulho é do prefeito Teresina e do Dr. Pessoa receber essas autoridades no mundo esportivo. Então, é gratidão, a palavra mais forte é gratidão. E nós estamos gratos com essas autoridades aqui presentes na Prefeitura Municipal de Teresina. A CBF também tem um projeto social que é o Gol do Brasil e que também já está em implementação aqui em Teresina, através do convênio com a Prefeitura e com a Federação do Piauí, exatamente para que 200 crianças sejam contempladas ali de 7 até 14 anos esse projeto e ter todas as orientações para se tornarem não atletas em primeiro lugar, mas cidadãos. E que eles possam ali, tendo o seu norte ali para o futebol, mas que se tornem cidadãos. Então, a CBF vai também ampliar essa quantidade, que hoje está em 200, para a gente fazer também um novo projeto para que atenda 400 crianças aqui. E esse projeto que tem das escolinhas aqui, do CEMEL, né? Escolinha do CEMEL, que são 50 escolinhas com mais de 2.300 garotos na faixa etária entre 7 a 15 anos. Então, acho que isso é importante. A contribuição da CBF para que a gente possa estar ali também diminuindo as desigualdades.